Seguimos aqui com o nosso Namira do próprio PLO, e aqui estamos no nosso segundo bloco. Bom, Renan da S. Ford aqui do TG, beleza pura, uma mão bastante especulativa, apesar de que estamos four-handed agora, tá? Seria nem um absurdo jogar essa mão, que tem um rap ali e tá naipado numa carta alta que é um rei. Renan foldou maravilha, aqui uma Thresh Hand no Big Blind, 10 blinds, 3 e 2, não defendo o blind, é isso aí, não defendo o blind. Parece que muitas vezes o Renan tem um lapso ali, ele faz a jogada certa, às vezes faz a jogada errada, foi o que eu já falei, às vezes muita mesa acaba confundindo, e o Omaha é um jogo que você tem que prestar muita atenção nas ações dos oponentes, as variáveis são enormes, então fica complicado ficar multitabling se você não tem muita prática e se você não tá jogando só o Omaha, entendeu? Pode perceber que os grandes grinds de Omaha, inclusive o Cash Game, quando eles estão jogando muitas mesas, só estão jogando o Omaha, tá? Por isso que, na minha opinião, até nas épocas aulas aí do nosso saudoso Full Tilt, que talvez esteja de volta, tinham muitos fiches ali do Cash Game, e a galera falava, pô, aquele cara joga pra caramba, olha como ele joga, joga high stakes, etc. Não, o cara era a média de um fiche, porque ele misturava o Omaha com outros jogos em muitas mesas, e isso nunca vai dar certo, nunca vai dar certo, tá? Precisa ter muita prática e ser um talento nato pra jogar só o Omaha multi-table. Isso já é um fato, tá? E ainda você vai jogar muito mais com a matemática do que com a técnica. Ainda mais imagina misturando. Então não mistura, pra não ficar cometendo um erro bobo, tá? E perdendo valor em mãos e deixando de explorar o seu A-game, né? Que é o seu jogo no melhor nível. Aqui a gente parte pra próxima. Renan da Fold nessa mão, certíssimo. Aqui mais uma Thresh Hand, ele passa. Aqui, Renan, é o que eu costumo dizer. Ele tá jogando Four Hand, certo? Você tem uma mão que é um Wrap, ou seja, um Rundown. Dois, três, quatro e seis. Tem um Gap que é um cinco. Você tá Double Shooter. Obviamente que se você tiver um Flush de Paus aí, você tem o menor Flush da parada. Porque se alguém tem um três, ninguém tem dois, nem quatro. Precisa ter duas cartas do mesmo Naip na mão pra fazer um Flush. Então vai ter três e cinco, pelo menos. E você vai ter o pior dos Flush. Mas o que acontece? Essa mão é uma mão excelente. Ela tá conectada e tá duplo Naipada. Quando a gente tiver jogando a mão, a gente vai descobrir se realmente aquele Flush vai ajudar a gente, ou se vai ajudar a gente a tirar Autos do nosso oponente. Que é o que a gente chama de Blockers. A gente vai ter ainda vários exemplos de Blockers aqui, de acordo com o nosso programa. E várias vezes vão estar enquadrados de maneiras diferentes. Tá? Então essa mão era uma mão perfeita pra você abrir aqui. E por que não fazer 1.500 com essa mão? 4-handed. Você tem ficha. Você abrir no Razer 4-handed, não se esqueça que quando o botão folda, você automaticamente tem posição. Tá? Então essa é a grande vantagem de você abrir aqui 4-handed. Então tem que jogar. Tá? Tem que jogar mais mão. Aqui ganhou o Big Blind de grátis. Completou o Blind aqui com o Pai de 8, Rei 4, Rei 8 de ouros. Flopamos o Flush Drawzinho. Renan Beta meio pote e ganha a parada. Aí beleza. Tocando o jogo. Aqui o Renan no botão Asvalete 10 e 2. Bom, aqui esse é o caso que o Dengler 2 a gente vai se pouco importar. A gente tá no botão. A gente tem uma mão teoricamente forte pro botão. Naipada no As. Com 3 cartas lá em cima. O 2 também conecta com o As de alguma maneira. Renan sobe e ganha a parada. Aqui mais uma mão Double Shooter. Bem forte, né? Naipada no As e no Rei. Renan faz 1.500. Big Blind Defend. Que era tudo que a gente quer. Porque eu falei. Sobe o TG. For Hand. O botão foldou. Já tá no bonito na parada. O oponente deu check. O Renan apostou 1 terço. E ganhou a mão. Obviamente que o jogador menos inexperiente. O que ele vai fazer? Ele vai foldar se ele não tiver uma dama na mão. Ou um par de 7, obviamente. Né? Ele vai dar fold. O Renan aqui que tinha a As e 7. Possivelmente colocou uma aposta de blefe com a melhor mão. Que era par de 7 com par de dama. É uma mão vulnerável? Totalmente. Tem que apostar o flop? Tem que apostar o flop. É isso aí, garoto. Bala. Tá certíssimo. Tem que apostar. Esse flop já tem posição. É pra isso mesmo. É pra colocar pressão. E pra ganhar as mãos sem showdown. O que a gente pode fazer, mais uma vez. É melhorar o valor do bet. Porém. Você tá apostando aqui 1 terço do valor. Tá em heads up. Você tem posição. Aqui já não tem nada de agravante. Tá? Vão ser poucas situações. Principalmente nesses bordos dry. Que são os bordos específicos. O que que são os bordos dry? Pra galera de casa. Que todo mundo ficar na mesma linha aqui entender. São os bordos que não tem possibilidades nenhuma. De por exemplo. De flush nem sequência. Por exemplo. Dama a7. Pode cair a carta que for aí no meio. Não tem broca. Não tem sequência. Pode cair a carta do naipe que for no turn. Que não vai ter efetividade. E outra. Normalmente. Numa possível sequência para river. Se alguma carta conectar aqui com o turn. Obviamente que o jogador vai estar mais ressabiado. Porque ele já sabe que já existe um full house. Então é isso que a gente chama de dry board. São os bordos secos. Por exemplo. Quando vem com pares. Ou quando vem aquele board. Por exemplo. Assim ó. Rei 8 e 2. Rainbow. Certo? Pode bater sequência. Pode bater uma carta de qualquer naipe. Que não muda. Então são aqueles bordos bons para você sevetar. Blefando. Para você sevetar o teu par de aço. Né. Que é uma mão tanto quanto vulnerável. Quando você não acerta. Não conecta com o flop. Então é só uma dica para vocês aí. Empregarem no jogo. Beleza? Assim que vocês virem um dry board. Tenta aplicar resistência. Porque o oponente precisa ter. Realmente um range de mãos aí. Bastante específico. Que tenha conectado com o flop. Para ele poder continuar. Aí você vai falar. Pô Mojave. Vai funcionar 100% das vezes? Vai funcionar grande parte das vezes. Agora vamos supor aqui. Modéstia à parte. Que fosse Felipe Mojave sentado aqui no assento. A direita de Renan. Eu estou sabendo que Renan também está betando aqui. Sem ter uma dama. Tentando comprar o pote com um terço. Então possivelmente vou dar um call. Vou dar um float. Mesmo call de posição. Ou vou dar um raise nele. E possivelmente ganhar a mão. Então analisem o nível do seu oponente. Antes de falar. Pô Mojave você me ferrou. Você mandou o metal dryboard lá. Eu me enfiei a pamonha. O cara me deu call. Caí da cadeira. É. Toma cuidado. Toma cuidado com o nível do seu oponente. Tá. Aqui seguimos com a análise. O Renan vai ver um flop de graça. Que sonho né. Ver flop de graça. Olha só. Por isso que eu falo para vocês. Olha a vantagem que o cara tem do botão. O cara tem 35 mil fichas. E vai lá entrar de limpe. Para deixar a gente ver um flop de graça. É dinheiro. Está dando dinheiro de graça para a gente. Imagina se o cara tivesse esse raciocínio. Que ele está distribuindo. Nota. A mesma coisa que andar na rua. E sair jogando. Fazendo aleluia. Por aí. Bom. Não importa. Passada brincadeira. A gente viu um flop aí. 5x5 valete. O que que é isso? Estou escutando vocês de casa falar. Dryboard. Isso. É um dryboard. Valete 5x5. Não tem como fazer sequência. Não tem como fazer flush. E você pode se sentir muito bem aí. Com o seu aso valete. Com o seu par de dama. Normalmente vai ser a melhor mão nesse bordo. Salvo a exceção de um fulano perdido. Como eu e o Renan. Que estamos aqui no Big Blind. De ter. Ao invés de um duque. De ter um 5 aí na mão. Podia ter um 5. Uma quina perdida aí. Como disse meu amigo Lula. Podia ter uma quina perdida aí na mão. Aí pelo fato do fulano. Ter entrada de limpe do botão. O que que acontece? Ele não tem noção. Se a gente tem esses 5. Se a gente não tem. Então ele vai abrir um precedente. Pra gente colocar a nossa técnica. Pra funcionar aqui. Ou seja. O cara que demonstra mais resistência. Normalmente aqui. Vai ganhar a mão num dryboard. Tá? É por isso que eu falo. Vê um dryboard. Aposta. Vê um dryboard. Faz um move. Etc. E tal. Vai funcionar. Grande maioria das vezes. Tá bom? Check. Check. Botão deu check. O try é um 9. Aí o Renan obviamente vai desistir da mão. Quando o cara beta aqui. Realmente não tem porque continuar mesmo. Certinho. Que o Renan recebe um 7, 5, 4 e 3. Single shooter. Do small blind. Acabou foldando. É um tipo de mão, Renan. Que você pode praticar. Não tem problema nenhum. Você jogar essa mão. Viu? Mesmo fora de posição. Você tem um wrap. E você tem um wipe. Tá? Não é nenhum absurdo você jogar essa mão. Acontece o que? Acontece que toda vez que você for jogar essa mão do small blind. Você tem que dar call. Tá? Porque do contrário. Seu oponente vai aplicar um raise. Aí sim sua mão não joga mais bem. Não joga mais bem por quê? Porque você com essa mão. Você é refém de um flop. Né? Então eu vejo que... Não vejo problemas você com um stack que você tá dando esse call do small blind. Tá? Lembra que a gente tá jogando multitable. Tá? Mais ou menos, fazendo uma comparação por alto, seria a mesma coisa que você estivesse jogando no limit holding, por exemplo. E tivesse aqui, por exemplo, um par de quatro. Tá? E você não quisesse tribetar seu oponente pra acabar no all-in em alguma coisa. Você não achar que é tão bom contra o range dele. Você achando que você tem implied odds, você dando call do small blind. Tá? Pode levar esse exemplo pra vocês entenderem como é que funciona no Omaha. Agora vocês precisam aprender uma coisa. Eu não falei em par de quatro? Lembra que a questão no Omaha da diferença de equidade das mãos, ela é muito menor. Então se o fulano tiver aqui par de as e você teoricamente tem um par de quatro, você ainda vai ter seus 30%, 40% em alguns casos contra o par de as. Já no no limit holding você vai ter seus 18%. Certo? Então você tá totalmente comprometido e reduzido. Por isso que vale muito a pena você soltar um pouco mais o jogo e começar a ver mais flops em Omaha. Beleza? Voltamos aí com o nosso terceiro bloco daqui a pouquinho. Falou?